No Bom Dia Concórdia Alô amigos de Concórdia e região, aqui quem fala é Caio Alves Tô ligadinho pela internet, no programa da minha amiga Fátima do Lar Bom Dia Concórdia, forte abraço a todos Pai, pode ligar pra mim, que eu vou atender a sua ligação Pai, também estou sofrendo, eu também tô vivendo uma separação Pai, todas as desavenças hoje compreendem, eu era uma criança E na minha ingenuidade, eu não aceitava o fim de uma aliança E no Bom Dia Concórdia, a gente tá trazendo aí o Caio Alves Pra cantar Pai e Mãe Pessoal, perde aí nas rádios de todo o sul do Brasil A música de Caio Alves, essa música é sensacional Tem uma letra de música que toca o coração da gente Toca o coração da gente Aqui no Bom Dia Concórdia, sim, a gente roda com todo carinho Com tanto amor, essa música linda de Caio Alves Um abraço a todos, sintonizem a 104 FM de Concórdia Santa Catarina, o nosso Bom Dia Concórdia É o melhor presente, é o melhor presente que Deus pôr no mundo Pai e Mãe, pra mim vocês são tudo Também tropecei na ida, eu também errei São coisas da vida Pai e Mãe, hoje é vovô e é vovó Um abraço a todos, sintonizem a 104 FM de Concórdia